Galera, o que será que vai acontecer aqui? Na década de 70 eles eram considerados como loucos, mas com o advento da tecnologia e sua popularização, em 90 eles ganharam respeito. Campus Party 2015, confiram! Isso aqui está uma loucura! Eles estão preparados para a abertura dos portões. O que você espera da Campus Party Recife 2015? Eu espero muito apagar a estudante de empreendedoria, e jogar bastante aqui na Campus Party. Aproveitar bastante a internet aqui. São 9h30 da manhã e eles estão aloprados! Eles estão malucos fazendo a maior festa! Eu estou aqui com um grupo enorme na Campus Party 2015 Recife. E agora, o que você espera da Campus? É a primeira vez que eu estou vindo aqui, espero que seja muito legal, disseram que tem internet muito boa para provar, né? Para testar, para ver como é que é. E você vai fazer o quê? Vai jogar? Vai aproveitar? Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder aqui, tentar participar de tudo, aproveitar o evento 100%. O que vocês querem fazer? Não trouxeram computador, não trouxeram nada, tipo... É assim, na hora... Como é que... O que vocês esperam? Eu acho que consumir todo tipo de conteúdo que estiver aqui, interagir com as pessoas, ver... Com certeza, alguma inovação. Bom, os meninos também jogam, ele veio com a iniciativa compartilhada que nem os outros programas também iniciativas, que era trazer as meninas para a área de computação e as que estavam também continuar, né? E a gente está muito preocupado com isso realmente, né? Tanto porque as mulheres, elas estão, assim, muito à vontade no uso da tecnologia, mas não estão participando do processo de concepção e de desenvolvimento desses produtos. Está com muito frio? Muito, estou gelando. Normalmente eu estaria com umas meia na mão. Meia na mão? Meia na mão. Quantos anos você tem? 28. É a primeira vez que está na campus? Segunda. E fica quantas horas jogando? Umas oito, mais ou menos. Oito horas. Come ou come até isopor que está na tua frente? Um bocado de porcaria. O que tiver para comer rápido, eu como. Se não, eu fico jogando. E é um bocado de porcaria. E um bocado de porcaria. E um bocado de porcaria.